Me diga que você é COPE sem dizer que você é COPE. Desenvolva projetos sociais. Todo ano celebro o primeiro sábado de julho. Faço parte de um modelo de negócio sustentável. Tenho participação nos resultados econômicos. Escolho produtos e serviços com carimbo Somos COPE. Somos mais de 15 milhões de brasileiros e todos donos e responsáveis pelo negócio. E você, tá esperando o quê? Vem ser COPE. Tudo ao seu redor é ele. Vem ser COPE.